Boa tarde aos senhores e senhoras vereadores, aos telespectadores da JFTV Câmara, ao canal 35.1. Sejam todos bem-vindos a esse encontro para falarmos sobre o Novembro Azul, mês de conscientização contra o câncer de próstata. Pensando nisso, a Câmara Municipal de Fórdia lançou a campanha Homem de Atitude é o Homem que se Previne. O objetivo é alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção. Quero convidar aqui nosso querido primeiro vice-presidente, médico e vereador competente, doutor Antônio Aguiar, para fazer parte da mesa. Ele que fez o convite aos nossos palestrantes, juntamente com o vereador Sidor Reis, vereador Maurício Delgado. Mas o vereador doutor Antônio Aguiar é o nosso guru, é o nosso médico da casa e faz da vida dele, dessa medicina, um sacerdócio. A preocupação dele é constante. É com outubro rosa, é com setembro amarelo, é com novembro azul. O Antônio Aguiar é uma preocupação com a questão da medicina. Ele sempre está trazendo as questões de saúde para essa casa legislativa. Então, Antônio, muito obrigado por esse carinho. Quero convidar aqui o doutor Hugo Silva Neves e também o doutor Antônio Castro Toné de Toledo, são os nossos palestrantes. Quero agradecê-los pela disponibilidade. Nós temos trabalhado muito aqui as questões relacionadas principalmente à saúde. Tivemos e também outros setores, mas já começamos lá no agosto de lá, que foi a questão da mulher, a violência contra a mulher, discutimos essas questões. Depois o doutor Antônio, numa luta contínua dele, já da legislatura passada, de trazermos para cá o Centro de Valorização da Vida e conseguimos emprantá-lo aqui na Câmara Municipal. E depois o outubro rosa. O doutor Antônio vai poder falar isso aí. E agora o novembro azul, que é tão fundamental para que os homens possam se cuidar. Então, eu passo a palavra aqui ao nosso vereador, doutor Antônio Aguiar, para fazer a saudação aos convidados e depois passar para que eles possam proferir as suas palestras. Boa tarde, seu presidente. Juracir Neves, a través de vossa excelência, eu me dirijo aqui ao público que está nos acompanhando aqui na TV Câmara, de maneira muito especial, fazer um agradecimento aqui ao doutor Hugo, ao doutor Antônio Carlos, que tão gentilmente aceitaram o convite de estar presente aqui para poder falar para a população de juiz de fora sobre o câncer de próstata. O câncer mais comum no sexo masculino, quase que 30% das mortes por neoplasia maligna no homem são por causa do câncer de próstata. E uma doença que, com diagnóstico precoce, homem de atitude, toma atitude, não tem receio, a gente pode atingir a cura desta doença. Então, é com muita alegria, tenho certeza absoluta que nós seremos todos aqui brindados com a fala do doutor Hugo e do doutor Antônio Carlos aqui. Tenho certeza que a população, principalmente os homens e as mulheres que estiveram nos assistindo, puxar a orelha dos homens depois, que não estão querendo fazer o seu exame de próstata. Então, aqui vale tanto para o homem quanto para a mulher. Essa casa, ela tem duas leis voltadas ao novembro azul, uma delas do vereador Cido Reis, que é um dos proponentes dessa condição, juntamente com o vereador Maurício Delgado, e a outra do ex-vereador dessa casa, um vereador que passou por aqui com muito brilhantismo. Foi uma pessoa que trabalhou muito pela cidade de Juiz de Fora, que é o nosso colega médico, o doutor Fiorilo, José Fiorilo, o Zezito, que nessa legislatura não se encontra aqui, mas deixou esse legado para todos nós, para a população de Juiz de Fora. Nós estamos aqui parabenizando o Cido e parabenizando também o Zezito, o nosso doutor Fiorilo, por essa lei. Senhor presidente, eu volto a palavra para a vossa excelência, para que o senhor dê continuidade aos trabalhos. Nós passamos a palavra ao doutor Hugo Silvanés, para fazer a sua fala. Boa tarde, meu nome é Hugo Neves, eu sou médico urologista, eu vou pedir licença, tirar a máscara para poder apresentar o tema. Primeiramente, queria agradecer ao doutor Antônio, ao Juracy Schaefer pela oportunidade. E um tema que hoje vamos falar é a questão do... Só para dar ok, não é? Está ok. A respeito do novembro azul. É a outra aula. Essa aí. Perfeito, pode passar, por favor. O novembro azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Essa ideia do novembro, essa ideia do bigode, foi iniciada na década de 90, lá na Austrália, na cidade de Melbourne. E a Sociedade Brasileira de Urologia, em 2004, trouxe essa ideia, trouxe essa campanha, seguindo os mesmos moldes do outubro rosa. Pode passar. Primeiramente, só para introduzir, muita gente nos pergunta em relação ao que é a próstata. A próstata é uma glândula pequena, cerca de 20 gramas. Ela, somente um homem tem a próstata, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino e compõe o esperma, a secreção produzida por ela. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz. Ao longo da vida, a partir dos 40, 50 anos, essa próstata, naturalmente, por ação hormonal, tende a crescer. Ela fica localizada entre a bexiga e a uretra, que é o canal da urina. Pode passar. E é isso. Para a gente começar a falar a respeito da importância da prevenção, o homem, a gente sabe que a expectativa de vida masculina é sete anos mais breve do que a feminina. E um dos motivos disso, além de várias causas, parede circulatório, AVC, infarto agudo do miocárdio, está relacionado também com as neoplasias, que é o câncer de próstata. Pode passar. Como eu falei, muitas causas, o câncer de próstata, por que a gente tem que sempre falar em prevenção? Porque 90% das vezes, quando diagnosticado precocemente, o paciente vai ter oportunidade de cura. Pode passar. E essa é uma estimativa do INCA para 2021. De 65 mil novos casos de câncer de próstata serem diagnosticados esse ano de 2021. A notícia boa é, como eu falei, 90% dos pacientes que são diagnosticados precocemente tem chance de 90% de cura. Próximo. Grosseiramente, o que seria o câncer de próstata? Pode ir passando, pode ir passando, por favor. É uma multiplicação desordenada das células da glândula, que se multiplica. O mecanismo de morte celular, ele se perde. Então, se multiplica. E, ao longo dos anos, esse tumor pode crescer, invadir estruturas que estão ao redor dela, bexiga, reto, tem uma disseminação linfática, são as ínguas, os gânglios. E, em casos mais avançados, pode até, por disseminação pelo sangue, chegar aos ossos. Pode passar. Pode passar. Por favor. Próximo slide. Isso. E é exatamente isso. O câncer de próstata, tirando os tumores superficiais de pele, é o tumor mais comum no homem. Pode ir passando, por favor. Isso. Ele é o segundo que mais mata. Ele está atrás apenas do câncer de pulmão, em termos de mortalidade. E essas estatísticas que fazem a gente despertar da importância da prevenção. Um a cada sete homens vai adoecer, vai ter câncer de próstata. A cada oito minutos, um caso é diagnosticado. A cada 40 minutos, um paciente morre pela doença no Brasil. E é um dos cânceres mais curáveis. quando diagnosticado precocemente. Pode passar. Pode passar. E quais são os fatores de risco da população? A gente sabe que pessoas da raça negra, elas devem iniciar o rastreio para o câncer de próstata antes da população geral, a partir dos 45 anos. No geral, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que, a partir dos 50 anos, os homens tenham que ser rastreados, seja com exame de sangue, seja com exame de PSA. A idade é um fator, é o principal fator. A questão da raça. Pacientes com histórico familiar, principalmente primeiro grau, irmão, pai, com esquadro de câncer de próstata, tem um risco mais elevado em relação à população. E homens obesos, com hábitos de vida, tabagismo, tendem a ter um diagnóstico um pouco mais tardio, por causa principalmente da obesidade. Pode passar. O rastreio do câncer de próstata, pode ir passando, por favor, como a própria figura mostra, o rastreio do câncer de próstata é feito de duas maneiras. O primeiro é o exame de sangue, que é o PSA, o antígeno prostático. E o que mais gera polêmica, tabus, é o toque retal. Por que é importante o toque retal? 70% dos tumores da próstata, ocorre na periferia da próstata. Então, como a gente vê ali na anatomia, pelo toque retal, você consegue palpar a superfície da próstata. Em 70% das vezes, o câncer de próstata aparece na periferia. Pode ir passando, por favor. Não no miolo da próstata. E é isso. Um exame é complementar o outro. Um não exclui o outro. Ah, doutor, eu só faço o PSA. Não importa, tem que fazer o toque. Um complementa o outro. Um agrega informação em relação ao outro. Tá? Preciso ter uma ideia, mais ou menos 20% dos cânceres de próstata, o PSA está normal. A gente suspeita a partir do exame digital da próstata. O toque retal. Próximo. E é isso. Existe um grande tabu. É um exame rápido, demora segundos. É muito objetivo. O acesso à informação é o mais importante para o homem ter iniciativa de procurar o médico, o urologista. Pode ir passando. Esses dados são de 2014, que apenas dois terços dos homens que faziam toque retal com menos de 40 anos, esses números, graças ao acesso à informação, têm melhorado. Pode passar. O toque retal é basicamente o que eu falei, qual que é a importância dele. Você vai encontrar, você vai conseguir estimar o tamanho da próstata, alguma simetria, algum nódulo, algum caroço palpável e dar oportunidade na questão do rastreio. Pode passar. Pode passar. Isso. E a questão dos tabus, que a gente sempre conversa. O homem tem medo do diagnóstico. Então, ele é mais resistente do que a mulher para procurar o tratamento. Pode ir passando, por favor. Tem a questão do preconceito, a falta de informação. Hoje, isso tende a diminuir. Hoje, todo mundo tem acesso à internet. O acesso à informação está muito mais fácil do que 10, 15 anos atrás. O medo da dor é um exame muito rápido. Demora poucos segundos. Pode passar. Isso eu já falei. Pode passar. E um pouquinho falando do PSA. O PSA, que é o exame de sangue da próstata, ele não aumenta somente no câncer de próstata. Ele pode aumentar uma hiperplasia benigna da próstata. É o que mais gera sintoma no homem. Pode aumentar em quadro infeccioso, inflamatório, no caso das prostatites. Pode passar. Em relação aos sintomas, por que o rastreio tem que ser feito? O câncer de próstata não gera sintoma, a não ser que ele esteja em fases mais tardias. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, quando dá sintoma, quando o paciente tem algum sintoma, ele vai procurar o médico por sintoma de hiperplasia benigna na próstata, um crescimento benigno natural da idade. Quando o câncer chega a dar sintoma, é porque na maioria das vezes pode estar em fases avançadas. Sintoma de dificuldade para urinar, sangramento urinário, sangramento no esperma, em casos mais avançados, dores ósseas, incapacidade de andar, muita dor nas costas, nos ossos. Próximo. Pode ir passando, por favor. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir da biópsia da próstata. Quando que ela vai ser indicada? Vai ser indicada quando a alteração do PSA, ou o PSA vai estar aumentado, ou quando o urologista toca alguma assimetria, alguma nodulação, algum caroço, alguma alteração no exame digital da próstata. Quando nós indicamos biópsia, cerca de 80% das vezes é por alteração do PSA, outros 20% das vezes é por alteração no toque retal. Deixei um adendo ali em relação à ressonância. A ressonância é muito útil nos casos de dúvida, aquele paciente que já fez uma biópsia e continua crescendo o PSA. Então, ela veio agregar muito para a gente no diagnóstico, principalmente na questão de lesões que a gente não consegue alcançá-la no toque. Uma lesão que está na zona central da próstata, no miolo da próstata. Pode passar. Em relação ao tratamento, falando bem por alto, nós, pacientes jovens, até 65, hoje, até mais 70, até chegando aos 70 anos, com doença localizada, ou seja, não tem doença em gânglio, não tem doença fora da próstata, tendem a fazer cirurgia. Pacientes acima de 75 anos têm outras opções de tratamento, têm a radioterapia, têm a questão da vigilância ativa, têm outros a depender da histologia, do estadiamento do tumor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar. E o que é recomendado? Por ser um tumor com altas chances de cura, o que a sociedade brasileira de urologia recomenda? Que todo homem, entre 50 e até 70, 75 anos de idade, procure o urologista. Pacientes com histórico familiar, pai, irmão, pacientes da raça negra devem procurar a partir dos 45 anos. O ritual do rastreio, sempre exame de sangue, o PSA, assim como o exame do toque retal. O toque retal é indispensável, ele é complementar ao exame de sangue. Então, sempre os dois. Nunca, ou um ou outro próximo. E é isso. Prevenção. Sempre procurar o médico, além de dieta saudável, hábitos de vida, caminhada, atividade física diária, alimentação regrada. A partir dos 45, 50 anos, sempre procurar o urologista. é isso. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Antônio. Muito obrigado, Juraci Schaefer. Muito obrigado pela oportunidade. Parabenizar o pronunciamento do doutor Hugo Silva Neves. Esse tema tão importante, essa quebra de tabu, esse preconceito, isso é fundamental, principalmente vindo de uma sociedade ainda que cria mecanismo principalmente os homens de evitarem fazer os exames sete anos a menos de vida, doutor Hugo. É um tempo significativo. Então, isso faz com que cada vez mais essa Casa Legislativa, doutor Antônio Aguiar, tenha o compromisso de fazer essa divulgação da quebra desse tabu, desse preconceito de fazer o exame de toque retal juntamente com o PSA. Doutor Antônio, se o senhor vai fazer alguma pergunta. Sr. Presidente, eu já tenho aqui algumas perguntas aqui, já à mão aqui, que já foram dirigidas, mas eu gostaria de esperar a apresentação final do doutor Antônio Carlos, porque aí a gente dirige essas perguntas se surgirem mais para ambos profissionais. Vamos ouvir agora o doutor Antônio Carlos, Tonel de Toledo, depois nós ouviremos os questionamentos dos nossos telespectadores que serão encaminhados aqui através do nosso doutor Antônio Aguiar. Boa tarde. Inicialmente, também vou pedir licença, estamos a mais de dois metros de distância, vou tirar minha máscara, acho que fica melhor para a dicção, para vocês me entenderem. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer à Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, na pessoa do vereador Antônio Aguiar, do presidente Juraci, pela oportunidade de poder estar trazendo esclarecimentos e orientações aos homens da nossa cidade de Juiz de Fora. Eu, como juiz forano, nasci, estudei, me formei, trabalho aqui, tenho muito prazer e muita alegria de poder estar trazendo esse tema para vocês. Só uma correção, não é minha apresentação, não, é outra apresentação. se não tiver, não tem problema. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês que a nossa vida é um ciclo. O Hugo, o doutor Hugo, falou claramente sobre câncer de próstata e eu vou falar um pouco mais, para não ser muito repetitivo, sobre aspectos da saúde do homem, que muitas vezes são negligenciados e a gente não aborda nos consultórios e o homem, muitas vezes, tem vergonha de falar. como é que eu mostro para vocês que a vida é um ciclo? Aos três anos de idade, como é que eu defino sucesso? Aos três anos de idade, sucesso é não usar fralda. E aos doze? Aos doze anos de idade, sucesso é ter amigo. Aos dezoito, sucesso é poder dirigir. Aos vinte, sucesso é poder namorar, fazer sexo. Aos trinta e cinco, a gente quer ter dinheiro. Aos cinquenta, a gente quer ter dinheiro de novo. Ainda quer ter dinheiro. Aos sessenta, sucesso é poder namorar, fazer sexo. Aos setenta, é poder dirigir. Aos setenta e cinco, ter sucesso é ter amigos. E aos oitenta, é não usar fralda. Então, a nossa vida é um ciclo. E, baseado nisso, a gente tem que se cuidar para sempre ter sucesso. E um desses pilares de cuidado da saúde masculina da saúde masculina envolve a manutenção de uma testosterona saudável, a manutenção de um peso saudável, a realização de atividade física. O mundo tem mudado. Então, hoje, nós estamos muito preocupados com aquecimento global, nós estamos muito preocupados com a economia, com o aumento de combustível, com o sedentarismo. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Então, foi feito um estudo que mostra que o homem, ele demora muito mais a procurar ajuda do que as mulheres. Se a gente for parar para pensar, as mulheres com 15, 16, 18 anos já começam a ir no ginecologista, já começam a fazer os seus exames preventivos. E quantos homens, no meu consultório, eu recebo nessa idade para fazer um exame de controle? Praticamente nenhum. Num mês, se eu recebo um paciente, é muito. E isso é uma realidade nos consultórios urológicos de modo geral. Então, o homem, ele não procura o urologista para ver se está tudo bem. Ele não procura o urologista para falar sobre a saúde sexual, porque muitas vezes ele tem vergonha de abordar uma ejaculação rápida, ele tem vergonha de abordar um quadro de disfunção erétil, porque ele acha que ele vai ser julgado por causa disso. Então, é nossa função, neste Novembro Azul, além da conscientização do câncer de próstata, podermos falar sobre assuntos também que envolvem a saúde masculina de uma forma muito mais abrangente. Como é que está a sua atividade física? Quantas vezes por semana o senhor faz atividade física? E como é que está a sua qualidade da vida sexual, que é tão importante quanto? O senhor faz atividade sexual quantas vezes por mês? É uma atividade sexual de qualidade? É satisfatória para o senhor e para a sua esposa? Então, são assuntos que devem ser abordados e que nós temos que quebrar esse tabu. E é claro que, a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, eu consigo muito mais introduzir um assunto de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Eu consigo muito mais trazer este paciente para mim, para que eu possa fazer o exame físico dele. o exame digital retal, ele tem o toque retal, a gente fala o exame digital retal, ele é mais ou menos com uma duração de 10 segundos. Em São Paulo, uma vez eles fizeram um trabalho, eles perguntaram para um homem, antes do exame digital retal, quanto ele achou que ia doer e depois que ele fazia o exame, quanto que realmente doeu. A média de expectativa, ou seja, quanto ele achava que ia doer, foi entre 7,5 e 8. Ou seja, em uma escala de 0 a 10, ele achava que ia ser uma dor entre 7,5 e 8. E depois que ele fez o exame, a gente abordou novamente esses homens e fizemos um score de dor desse exame, foi 2,3. Ou seja, é muito menos doloroso do que o homem acha que é. Então, não tem risco. E, por mais moderna que seja a ressonância, por mais modernos que sejam os exames laboratoriais, a palpação, a identificação digital de uma área mais endurecida, a identificação digital de uma nodulação prostática, vai nos permitir o diagnóstico precoce. Muitas vezes, eu tenho uma nodulação prostática sem alteração de PSA. E a gente faz o diagnóstico apenas pelo exame físico. É claro que, no mundo mais atual, a gente tem preconizado que o exame digital retal seja feito por profissionais mais experientes. Não adianta pegar alguém que não está muito acostumado a fazer o exame digital retal que realmente a sensibilidade vai cair. Mas, para aquelas pessoas que fazem esse exame com uma frequência um pouco maior, ele consegue identificar não só nodulações como alterações volumétricas, irregularidades, retrações que possam sugerir prostatites, hipertrofias benignas e outras patologias prostáticas e até disfinteranal externo. Muito bem. E, a partir dos 60 anos, a gente tem que incluir na avaliação médica do homem a dosagem de testosterona. Assim como a mulher desenvolve a menopausa dela, ou seja, há uma diminuição dos hormônios femininos, do estrógeno e da progesterona e, muitas vezes, as mulheres fazem uma reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, e, com essa terapia de reposição hormonal, elas ganham qualidade de vida, elas ganham vitalidade, elas melhoram a massa muscular delas, elas melhoram a sua disposição, o homem também tem que pensar em fazer reposição hormonal. Não é uma suplementação, não é sair dando testosterona para todo mundo, mas para aquele grupo de homens que, a partir dos 60 anos, ele já começar a apresentar sintomas de testosterona baixa, que sintomas são esses? Um cansaço acima do normal, uma perda da massa muscular acima do normal, uma alteração de libido, ele gostava muito de namorar e, de repente, ele começa a perder aquilo, a própria disfunção erétil, alterações que a gente chama de síndrome metabólica, o ganho de peso, hipertensão, diabetes, que aumentam consideravelmente o risco cardiovascular. Todo homem com síndrome metabólica, aquele paciente que começou a ganhar peso, que a pressão subiu, que a glicose subiu, ele já começa a ter um risco muito maior de fazer um infarto agudo no meu cárdio, de ter um acidente vascular cerebral. Então, esse grupo de pacientes, ele deve ser monitorado de uma forma mais global pelo urologista, em conjunto com o cardiologista e, muitas vezes, em conjunto com o endocrinologista, para a gente evitar essa síndrome metabólica, fazer a reposição de testosterona para ele, para ganhar qualidade de vida. É o que eu posso oferecer para o meu paciente. muitas vezes, antes dele ter um câncer de próstata, antes dele entrar em uma retenção urinária por causa de uma hipertrofia benigna, eu tenho que fazer alguma coisa para fornecer qualidade de vida. Como é que eu quero chegar aos 80 anos? Essa é sempre uma pergunta que eu faço no consultório para os meus pacientes. Como é que o senhor quer chegar aos 80 anos? O senhor pode chegar aos 80 anos andando com dificuldade, mais deitado do que sentado, sem poder curtir a vida, sem poder pegar seu neto no colo. Ou você quer chegar aos 80 anos ativo, ou você quer chegar aos 80 anos podendo viajar de vez em quando, saindo para um restaurante com a sua família, podendo brincar com seus netos, e, aos 80 anos, eu vou colher aquilo que eu plantei a minha vida inteira. Então, não adianta aos 75 eu querer começar a ter uma vida saudável, que não dá mais tempo. Então, a gente tem que sempre, desde quando ele for a urologista, como o doutor Hugo falou, a prevenção começa aos 50, quando ele for aos 50 anos ao consultório, a gente já começar a conversar com ele sobre a manutenção de testosterona, conversar com ele sobre a vida sexual, conversar com ele sobre atividade física, sobre ganho de massa muscular, porque isso que a gente plantou lá atrás, nós vamos colher lá na frente. É claro que o homem ir, às vezes eu escuto essa frase no consultório, ele ir ao consultório aos 50 anos não vai fazer que ele não tenha um câncer de próstata, não vai impedir que ele tenha uma hipertensão arterial, não vai impedir que ele sofra um acidente vascular cerebral, mas eu consigo minimizar o risco e fazer um diagnóstico precoce. E fazendo diagnósticos precoces, eu consigo oferecer tratamentos curativos. e é essa a intenção que a gente quer. Eu fico muito feliz, claro que guardadas as devidas proporções, mas quando eu consigo fazer um diagnóstico precoce, porque eu consigo virar para esse meu paciente e falar, olha, eu tenho um tratamento para você que pode ser um tratamento curativo. Eu poderia estar aqui falando que eu não tenho mais nada para fazer, que o seu caso é grave e a gente vai só fazer alguma coisa para te dar um conforto, mas não. Se eu faço o diagnóstico precoce, eu consigo fornecer um tratamento curativo para esse paciente. é mais ou menos esse recado que eu queria passar, eu não quero me delongar demais e quero abrir para perguntas, eu acho que é importante essa interação, quem quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado novamente pela oportunidade, fico muito feliz de poder estar aqui falando para a população de Juiz de Fora sobre um assunto que eu considero tão relevante. nós agradecemos ao doutor Antônio Carlos, pediriam Antônio Carlos que ficasse junto com o Hugo aqui, justificar aqui a ausência dos vereadores proponentes, o Maurício, o Maurício está com a filha precisando do cuidado mais dele, justificou aqui e o Cido ficou retido lá na Zona Norte, não conseguiu chegar a tempo. Mas eu queria parabenizar as duas palestras, o Hugo apontando mais diretamente a questão do que é o câncer de próstata, esses detalhes com relação ao diagnóstico e o Antônio Carlos dando uma ênfase muito grande não só à prevenção do câncer de próstata, mas também de uma maneira geral ao que é o cuidado com a saúde. Então, tem que parabenizar, agradecer vocês dois. Nós temos sim algumas perguntas aqui, basicamente são quatro perguntas, eu agrupei aqui porque elas são muito parecidas, tem um comentário aqui da Rosa Mello, parabenizando vocês os palestrantes, ela como mulher vai ficar mais atenta a essa questão dentro de casa, como eu disse aqui, vai puxar mais a orelha do marido e fazer com que ele tenha um pouco mais de cuidado. Tem uma pergunta aqui, eu vou dividir aqui duas perguntas para o Hugo e duas perguntas para o Antônio Carlos, eu vou fazer as duas primeiras para o Hugo. O Leonardo Nalon pergunta se você acha que essa rejeição, esse medo que o homem tem ao toque, se ele não estaria mais relacionado ao medo do diagnóstico, de encontrar a doença, eu vou te passar já as duas perguntas. E a outra é do Lucas Salser e do professor Isaías, perguntando se somente a ultrassonografia garantiria a prevenção para o câncer de próstata, porque eu acho que tem uma relação às duas perguntas, se não haveria necessidade do toque, se só fazer o ultrassom resolveria o processo da prevenção. Então, você poderia responder as duas perguntas para o Léo Nalon, para o Lucas Salser e para o professor Isaías. Excelente pergunta. Eu vou começar respondendo a questão da ultrassonografia, uma pergunta muito recorrente no consultório, no nosso dia a dia. O ultrassom, a ultrassonografia, quando nós pedimos por via abdominal, com o objetivo de avaliar, principalmente o padrão que o paciente está urinando, para mensurar o resíduo pós-miccional, para mensurar a espessura da bexiga, para mensurar o formato da próstata, se tem algum fator que possa falhar no tratamento clínico, mas o ultrassom não tem sensibilidade, não tem acurácia para detectar um nódulo suspeito menor. excelente pergunta essa. A ressonância, ela veio para nos ajudar nesse sentido. Quando o toque é normal, o PSA está subindo, o paciente talvez já tenha feito uma biópsia, a ressonância vai nos ajudar muito nessa acurácia. Mas essa pergunta em relação ao ultrassom é muito frequente, muito pertinente. Então tem que ser mantido o toque retal como efeito ordinariamente. Como termos de rastreio populacional abrangente, sim. E a gente seleciona os casos duvidosos para fazer uma ressonância. E a questão do toque, você acha que, como está perguntado aqui pelo Leonardo Nalon, você acha que é mais medo do diagnóstico ou é medo ao toque? O que você acha? ou você na sua experiência já bem larga aí na urologia? Olha, em relação a isso, eu acredito em um pouco de cada. Tudo está relacionado com acesso à informação. Adjun, acho que acredito que eu tenho um pouco menos tempo de rodagem, mas o que a gente observa é que hoje o acesso à informação está muito maior do que há cinco, dez anos atrás. Então, esses tabus, o homem não tem aquela noção de autocuidado da saúde como a mulher, a mulher é mais disciplinada. Então, por exemplo, se você faz um diagnóstico e propõe um tratamento para o homem, o homem, na maioria, com mais frequência, ele titubeia. A mulher, não, ela é mais decidida, ela é mais resolvida. E sempre existe a questão do medo do diagnóstico. principalmente da pessoa mais idosa, que não tem tanto acesso à informação, ela vai ter esse medo. Nunca quis procurar porque eu tinha medo de achar alguma coisa e ser grave. E como nós falamos aqui, o doutor Antônio falou também, a questão de quando você faz diagnóstico, você, na grande maioria das vezes, você tem a oportunidade de propor algo curativo para o paciente. Não é um diagnóstico reservado, paliativo, nada disso. Então, é um pouquinho de cada. Perfeito, Hugo, isso mostra porque as mulheres vivem mais do que os homens, porque elas são mais cuidadosas. Muito obrigado, Hugo. As outras duas perguntas, eu tentei agrupar aqui mais ou menos iguais, eu já vou passar as outras duas para o doutor Antônio Carlos, é do Jean Carlos e do Arthur Gronevaldi. Eles perguntam como é que é feita essa cirurgia e se a recuperação dessa cirurgia, eu entendi que é a prostatectomia, retirada da próstata, se a recuperação é rápida. Bom, a pergunta em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de próstata, primeiro deixar claro que a prostatectomia radical, ela só será indicada para aqueles tumores localizados na próstata. Se eu já tenho um tumor mais avançado, que já tem presença de células em outros lugares, em osso, pulmão, a gente não vai indicar mais a prostatectomia radical. O grande tabu e o grande medo da prostatectomia radical é porque os nervos eretores e o esfínter, que é o músculo que segura a urina, o xixi, eles estão muito próximos da região que a gente está operando. Estão muito próximos da próstata. Então, ao realizar o procedimento, eu tenho sim um risco de lesionar esses nervos. Então, a taxa de algum grau de disfunção erétil é de mais ou menos 40% depois de seis meses e eu tenho um risco também de machucar o músculo que segura a urina. Então, eu tenho uma taxa de mais ou menos 20% de incontinência urinária após seis meses do tratamento cirúrgico. O avançar da tecnologia, ele tem diminuído essas complicações. Então, hoje, nós temos a cirurgia laparoscópica e nós temos a cirurgia robótica que favorece uma visualização melhor desses nervos e dos músculos para diminuir essa taxa de complicação. Só que a gente tem que colocar na balança. O que eu prefiro? ter uma neoplasia que pode me levar a um fim da vida muito doloroso, não é minha intenção colocar medo em ninguém, mas um câncer de próstata avançado, ele gera metástases ósseas e essas lesões causam muito dor para o paciente. Então, infelizmente, o câncer de próstata avançado, ele é muito sofrido para o paciente, ele é muito penoso para toda a família ou ele prefere encarar essas complicações que cada vez menos estão presentes após o tratamento cirúrgico. Mas a taxa de recuperação seria mais ou menos essa que eu disse em seis meses. Perfeito, perfeito, doutor Antônio. Tem a última pergunta aqui, antes da gente passar a palavra para o presidente, do Carlos Magno e do Otávio Augusto. Eu acho essa pergunta também muito interessante. Após a cirurgia, a pessoa foi lá que seja um câncer localizado, vamos dizer assim, não tem metástase, vai ser feita a cirurgia. Como foi dito aqui, o câncer, quando se encontra em outros locais fora da próstata, você normalmente não faz a retirada da próstata. A pessoa vai lá e opera. Tem necessidade de continuar fazendo aqueles controles de PSA? De que exames a pessoa, depois de uma retirada, que eu entendi aqui do Carlos Magno do Otávio Augusto, quais são os exames que devem se seguir após uma prostatectomia de um paciente identificado e diagnosticado com câncer de próstata? Perfeito e excelente pergunta. Esse controle, ele ocorrerá por tempo indeterminado e talvez o PSA, ele tem uma sensibilidade, ou seja, capacidade de mostrar alteração maior no pós-operatório até do que no pré-operatório. O PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico, ou seja, ele é uma substância produzida pela próstata. Então, um PSA elevado significa alteração na próstata e não câncer de próstata. Eu tenho outras situações prostáticas, como o prostatite, como a própria hipertrofia prostática benigna, que também aumenta o PSA. E aí, a avaliação do urologista vai ser importante nessa interpretação. agora, após a prostatectomia, praticamente nada aumenta esse PSA. Se o paciente apresenta uma elevação do PSA após a prostatectomia, ele tem que fazer uma investigação se, infelizmente, essa lesão pode ter recidivado. Então, ele é mais importante até depois da prostatectomia do que antes da prostatectomia. Ele tem que continuar fazendo os PSAs normalmente. Perfeito. Muito bem respondidas todas as perguntas. Eu acho que as perguntas para benizar as pessoas que participaram com as suas perguntas, porque eu acho que houve um complemento bastante interessante. A gente que é médico fica muito interessado também, Antônio Casio Hugo, em ouvir do especialista a afirmação com relação a essas questões. Eu agradeço muitíssimo vocês. Passo a palavra para o presidente da casa, o Juracy, para as considerações dele aí finais e deixo aqui o meu abraço à população de Juiz de Fora. Espero que esse encontro tenha sido bastante proveitoso. O doutor Hugo e o doutor Antônio Casio são dois profissionais do mais alto nível. Juiz de Fora tem uma gama de urologistas de muita qualidade e eles estão dentro desse grupo dos grandes profissionais da urologia de Juiz de Fora, referência não só para Juiz de Fora, para toda a região. Nos brindaram aqui hoje nessa tarde com informações precisas, informações atualizadas e também com conteúdo bastante prático, bastante objetivo também ao alcance da população leiga, das pessoas que não fazem parte do campo da medicina e desse conhecimento. Foi muito bom, eu acho que a Câmara cumpre aqui mais uma vez o seu papel de informar a população, de levar a população o conhecimento, a informação em várias áreas e essa especificamente para a população masculina, maior, extrema, valia e com toda certeza, tenho certeza do doutor Hugo e do doutor Antônio Carlos que muitos homens hoje, depois dessa palestra, vão se encorajar e vão procurar os profissionais da urologia, vão fazer os seus exames, vão fazer a sua checagem e nós vamos assim diminuindo o risco de ter uma doença curável, como é o câncer de próstata, fora de controle, em condições adversas, como vocês também colocaram aqui. Então agradeço imensamente a presença de vocês, disponibilidade, sei que vocês largaram o consultório, o Hugo veio correndo de Matias, estava trabalhando lá, o Antônio fechou o consultório para vir aqui e uma disponibilidade, uma gratuidade, vem porque tem interesse em divulgar, interesse pela ciência e é isso que faz a diferença. Muito obrigado a vocês dois e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem em Juiz de Fora para a população e para a região. Eu queria, antes de encerrar esse nosso encontro, eu vou fazer aqui dois pequenos questionamentos, dois perguntas aos nossos doutores Antônio Carlos e doutor Hugo Neves. A hiperplasia prostática benigna, sei que a gente trata lá com cloridato de tanzulina, que é o tanzulam, tem algum outro medicamento mais moderno, mais eficiente ou isso tem crescido cada vez mais, eu tenho lido sobre a questão da hiperplasia, esse sofrimento que é feito para o controle, nós estamos evoluindo ou tem procedimentos cirúrgicos ou não é necessário ou não é aconselhável. O que os senhores pensam? Eu queria ouvir o doutor Antônio e depois ouvir o doutor Hugo. A hipertrofia prostática benigna é muito prevalente aos 100 anos de idade, 100% dos homens terão hipertrofia prostática benigna. Ela tem uma relação hormonal, isso foi descoberto, só um detalhe de curiosidade, isso foi descoberto lá atrás quando os sheiks árabes, eles tinham os harens com as esposas, as várias esposas deles e eles tinham seguranças desses harens que eram os eunucos e os eunucos eram orquiectomizados, eles tinham os testículos seccionados para eles não terem testosterona, para eles não terem libido, para eles não namorarem as esposas do sheik lá. E viram que os eunucos não tinham hipertrofia prostática benigna nenhuma, nunca, então começaram aí os estudos em relação à hipertrofia benigna e à testosterona. Realmente, a partir dos 40, 45 anos, as células prostáticas começam a se dividir, a próstata cresce de 20 a 40 gramas por ano, uns vão crescer, até um pouquinho menos, mas uns vão crescer mais rápido, outros vão crescer mais devagar, e esse crescimento que é no miolo da próstata, ele entope a passagem da urina. Então, é uma coisa benigna, não é o câncer, o câncer não dá sintoma nenhum, como o doutor Hugo disse, a hipertrofia benigna dá sintomas e o paciente, ele começa a acordar à noite para ir ao banheiro, ele começa a ter que fazer esforço para urinar, ele começa a ir ao banheiro fazer xixi e sente que não esvaziou a bexiga dele toda. E isso, a gente tem que pensar, como eu disse, na coisa global, se eu tenho um paciente de 80 anos que acorda 4 vezes à noite para ir ao banheiro, numa dessas acordadas ele pode tropeçar e cair e quebrar o fêmur, e aí ele vai ficar um mês internado para tratar o fêmur, sem falar no risco de uma embolia. Então, olha o aspecto global da hipertrofia benigna na saúde do homem como um todo. Dependendo do tamanho da próstata, o tratamento, ele é clínico, nós temos duas classes de medicação, uma que são os alfabloqueadores, que vão dilatar o canal, outras que são inibidores de uma enzima que produz testosterona, essa enzima reduz o volume da próstata. A longo prazo, esses inibidores de enzima são mais eficazes, a curto prazo, os alfabloqueadores e para as próstatas menores, eles são mais eficazes. E, se houver falha do tratamento clínico, existe hoje a cirurgia, estão, o padrão hoje, o padrão ouro hoje de tratamento cirúrgico de perpetrofia benigna, é uma raspagem que a gente faz pelo próprio canal, não precisa de cortar o paciente, a gente faz a raspagem pela própria uretra dele, mas estão surgindo técnicas novas de vaporização, de nucleação, ou seja, a urologia está caminhando cada vez mais para abordagens cirúrgicas menos invasivas no tratamento da HPB. Agora, em relação à medicação, nós chegamos, eu acho que no limite, não sei ainda nada mais recente em relação à medicação, mas em relação ao tratamento cirúrgico, nós temos evoluído bastante. Doutor Hugo, essa relação também da HPB, essa hiperfrasia com o diabetes, por exemplo, o paciente diabético também urina muito. Esse diagnóstico e essa relação entre o paciente diabético e a hiperfrasia, e o diagnóstico e a medicação. Como que o senhor orienta? A primeira coisa que eu sempre falo com os pacientes é que a hiperfrasia da próstata é uma patologia inerente da idade, como a pressão alta, como o diabetes, é inerente da idade. Pacientes que são diabéticos por disfunção neurológica, muitas vezes confundem o diagnóstico. O urologista muitas vezes tem que entrar com mais recursos de investigação, de fazer um estudo urodinâmico, a depender do tamanho da próstata do paciente. O paciente diabético, ele requer mais atenção. Muitas vezes, os sintomas do diabético, principalmente o volume urinário, a frequência à noite, muitas vezes se embaraça com os sintomas da hiperplasia da próstata. Então, o paciente diabético, o paciente neuropata, ele requer mais atenção. A investigação, ela é mais apurada, deve ser mais apurada do que uma investigação habitual. Basicamente, isso. Tem uma fala do doutor Antônio Carlos em relação libido versus testosterona e disfunção erétil. O que se tem em exames, medicamentos, o que se pode se fazer? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque a mulher, a partir de quando as menstruações dela aos 50, 60 ou mais ou um pouco menos, começam a ficar irregulares, ela começa a dosar os hormônios dela. Ela vai dosar estrógeno, ela vai dosar progesterona, ela vai verificar o que está acontecendo para essa menstruação estar irregular. Agora, e o homem? O homem não faz isso. Se ele tem uma alteração de libido, ele vai julgar a culpa no estresse, ele vai julgar a culpa no cansaço, ele vai julgar a culpa em mil fatores, mas ele não dosa muitas vezes a testosterona dele. Às vezes, a causa é a disfunção androgênica do envelhecimento masculino, popularmente conhecido como andropausa. Então, o homem que vai tendo uma diminuição da testosterona, principalmente a partir dos 60 anos, ele precisa de dosar esse hormônio e avaliar a necessidade e a indicação de reposição, assim como a mulher faz quando ela entra na menopausa. E isso melhora muito a libido, melhora muito a qualidade de vida e a qualidade da vida sexual, principalmente. Queremos aqui agradecer as brilhantes falas do doutor Hugo Neves, urologista, doutor Antônio Castro Tonelho, também urologista. Antes de pedir, quero mandar um abraço também ao meu querido amigo doutor Luiz Carlos Araújo, que é o meu médico urologista, que é um grande companheiro nosso. Agradecer e parabenizar ao vereador doutor Antônio Aguiar por trazer aqui, dar oportunidade à população de ir de fora, de ter dois grandes médicos, dois grandes urologistas, conhecedores, pessoas muito preparadas, qualificadas, que trazem esclarecimentos necessários, principalmente em relação à questão desse novembro azul, não só da neoplasia, do câncer de próstata, mas também de outras doenças. Dizer a nossa população de ir de fora, aos nossos homens, vamos nos cuidar, porque a diferença de sete anos de vida a mais para as mulheres, grande parte, é falta ao descuido, ao cuidado que tem que ter os exames periódicos, procurar o seu médico e fazer um controle é necessário. Quero aqui cumprimentar também todos os telespectadores que ficaram atentos a esses esclarecimentos. Parabéns, doutor Antônio Aguiar, por ter trazido essa oportunidade para essa casa e estamos encerrando esse nosso encontro. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Tonelli e doutor Hugo Neves por nos presentear com esses esclarecimentos tão necessários. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.